Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre agradecendo muito a Deus por você existir, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti que te dê a paz nesse dia agradável que o Senhor fez, quero já começar o programa de hoje mandando um beijo grande para o povo do Nordeste, o povo do Ceará, ali o Ibiapina que está assistindo, pastora Darcy Lira, que eu amo muito do meu coração, quando vou para o Ceará pregar aí no Ceará, eles me acolhem como um filho, um beijo grande para a família Vale de Benção, Batista Vale de Benção, 20 igrejas ali espalhadas ali, fazendo a diferença no Nordeste, um beijo grande para Brasília também, pastora Rosângela e o seu marrom, como ela chama, um beijo para vocês, amo muito vocês, viu? Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre jovens e tradição, como é que é essa relação do jovem e as igrejas tradicionais, como é que é essa adaptação, hoje temos um crescimento grande de jovens na igreja, fazendo a diferença, ocupando cargos importantes dentro da igreja, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto para participar comigo, convido ele que é pastor, dirigente da DVEC em Iguaba Grande, Jonas Almeida, bem-vindo no Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez, Pablo, todos os amigos, é um prazer sempre estar aqui para falar e também para aprender, principalmente aprender, espero que esse programa seja produtivo, abençoe você, aproveito aqui e mando um abraço para a DVEC de Iguaba Grande, sou dirigente lá, um abraço para todo mundo, você que está assistindo, Deus abençoe. Muito bem, para participar comigo também, ajudar aqui na contribuição, convido ele que é pastor da igreja Cartas-Vivas, é músico, Alexandre Pilar, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui novamente, também quero mandar um abraço para o pessoal da igreja Cartas-Vivas ali em Cascadura, está todo mundo vendo, que seja um tempo de edificação nas nossas vidas, amém? Para participar também, convido ele que é pastor da Filadélfia Church em Campo Grande, psicólogo, coach integral sistêmico, Fábio Laje, bem-vindo ao Antenados na Geral, você tem sobrenome? Bem-vindos, Fábão, Fábão Laje, Fábão. Prazer todos que estão nos vendo aí, os Fablão, os debatedores aqui, que seja produtivo para a sua vida aí, que nós viemos juntos aí cooperar para o avanço e crescimento de todos nós aí. Muito bem, vamos lá então para a abordagem de hoje. Cada vez mais vemos igrejas com um número de jovens muito maior ao número de pessoas idosas. Temos visto muitas igrejas jovens, mas em contrapartida também vemos muitos jovens que saem de suas igrejas ou até se desviam por achá-las muito tradicionais. A juventude sempre teve um estilo e um pensamento irreverente ou até mesmo inovador, o que em muitos lugares nem sempre foi bem visto por aqueles que são mais antigos ou mais velhos. Hoje o Antenados vai falar um pouquinho sobre essa relação da juventude e a igreja. Pastores, de fato existe hoje uma força jovem muito grande na igreja. Você vê os jovens ocupando o altar ali, o ministério de louvor, ocupando outros departamentos, jovens pastoreando igreja. O que vocês acham dessa força? Como é que a gente pode explicar isso? Porque de fato o jovem tem a força, os mais idosos tem a experiência. E aí hoje, como é que acontece lá na sua igreja, pastor Alexandre? É assim também? É, nossa igreja, assim, eu fui pastor da congregacional, que é uma igreja de 98 anos. E eu lembro que quando eu pedi a benção do pastor Carlos para a gente sair, ele até falou comigo, pô então, porque você não estende a bandeira, enfim, da denominação e tudo. Mas eu tinha uma visão, porque a igreja começou com moradores de rua, com mindingos e eu queria trabalhar em cima daquilo que Deus tinha nos confiado. E naturalmente, a nossa igreja também lá, a faixa etária, vai de 25 a 50 anos. Só que eu acredito no seguinte, cara, a principal perspectiva que eu tenho da igreja, está naquele encontro de Exaú e Jacó, ali em Gênesis, se eu não me engano é capítulo 14, eu não tenho certeza. Mas é tão bacana, porque você chega ali e vê Jacó olhando para o Exaú e falando assim, Exaú, vai no passo do camelo, anda, que eu tenho aqui crianças, eu tenho velhos, eu tenho moços, eu tenho uma igreja. Porque eu acredito que a igreja, na sua essência, ela deve ser um ambiente diversificado, com diversificação também de idades. Mas eu acho que o nosso desafio hoje é equalizar isso. É bem certo que a igreja, de uma certa forma, e aí eu estou falando da igreja no cunho da instituição mesmo, a igreja está num momento de transição. Eu sei que a igreja não é uma instituição, sim, a unidade do corpo, são os irmãos, a coletividade, as pedras vivas, amém, eu entendo tudo isso. Mas a igreja, ela está num momento de transição. Transição para um novo tempo, dessa hipermodernidade, existe uma nova linguagem, um novo desafio para a igreja. E eu percebo que existe um efeito gourmet. Se a gente analisar, você vai ver que ninguém quer comer mais um hambúrguer do McDonald's, que todos são iguais, ou do Bob's ou do Burger King, não que seja ruim. Mas as pessoas hoje estão com uma mentalidade gourmet. O que está acontecendo? O cara quer ir comer numa hamburgueria exclusiva, tal, que tem uma identidade... Artesanal, exclusivo. O cara hoje não quer ir no cabeleireiro lá, que não sei o que, ele quer ir num cabeleireiro tal, que tem uma identidade tal. Ou seja, a igreja, ela é um agente de influência, é um agente social, um agente espiritual, um agente comunitário, ela é. Então eu acho que o mais importante para a gente entender, procurar entender e discutir é qual a igreja que vai se tornar relevante para esse tempo. Porque a igreja não é um objeto afastado do mundo. Pelo contrário, a igreja é um objeto de ação, de efeito, de influência nesse mundo. A gente está lidando com uma sociedade hoje que ela gourmetizou todas as coisas. Há um senso de exclusividade, há um senso de um certo até tribalismo hoje. Eu acho que o nosso grande desafio é entender, enquanto líderes das nossas comunidades, qual é a relevância que a gente vai encontrar para relacionar com essa sociedade hoje. Então o nosso desafio, por exemplo, na nossa igreja lá, a gente tem procurado entender o porquê que estamos onde estamos, porquê que essas pessoas estão sendo agregadas por Deus a nós e descobrindo essas pessoas o que Deus derramou na vida delas para cooperar com a visão que Ele nos deu. Até porque eu não tenho nada contra uma igreja, por exemplo, que se diga exclusiva para jovens. Sim. O único porém é quando essa pessoa que faz parte dessa igreja, teve sua vida transformada, quiser, por exemplo, evangelizar o seu pai, quiser, por exemplo, evangelizar o seu avô ou sua avó e tente o trazer para o culto, ele vai se sentir inserido. Mas eu não sei se a família que ele foi chamado para ganhar também se sentirá. E uma coisa legal a gente entender que até o senso da pergunta é esquisito. Por quê? A igreja não nasceu para ser realizada enquanto igreja. A igreja nasceu para realizar uma missão, porque a igreja é uma missão. A igreja não faz missão. Ela é naturalmente missional, ela é oficialmente sacerdotal e devocionalmente apostólica. Então a igreja está aqui para uma resposta social. A igreja que então se fecha para dentro do céu, porque aqui é uma igrejazinha de jovenzinho e perde a noção do que ela faz na comunidade, o que ela faz na cidade, qual é o papel dela no reino, então ela vai virar... Eu acredito que isso possa até ter um efeito em relação à evangelização. Sim. Isso possa ter um efeito. Só que a minha preocupação é se a longo prazo isso vai funcionar. Para aquele momento, talvez seja interessante. É como você falou, todo mundo quer se sentir aceito num grupo. Sim. Então, quando você chega num lugar, um jovem, por exemplo, chega num lugar e ele vê outros 100 jovens que não precisam vestir terno e gravata, que não cantam ainda da harpa, ele fala, caramba, é legal. É uma identificação. É uma identificação. Para o momento, aquilo é bom. Para a pessoa se sentir bem ali. Só que a minha preocupação é quando começa a parte da missão. Qual é a missão? Pois é. Eu tenho que ganhar minha família. O que juntou esse pessoal aqui? Exatamente. Qual o plano de Deus para isso? Qual é o propósito que Deus tem por isso? Ter uma igreja jovem e os prejuízos que pode ter, Fábio? Eu acredito. A diversidade é sempre bacana. Quando você gera só um público, você perde um outro público que também precisa dessa missão. Eu acho que está havendo um choque de ideias, um choque de gerações. O jovem, ele inovou e se esqueceu também, às vezes, de ouvir o outro, a voz da maturidade e saber que a gente aprende o tempo todo. É dando, recebendo. E essas gerações juntas que têm muito mais ganhos nesse tempo, nós juntos, do que nós separados. Sim, até porque o velho, ele tem até a experiência, mas talvez não tenha força. E o novo, talvez tenha força, mas não tenha experiência. Ele vai ser muito prótivo em fazer, mas talvez faça errado. E essa coisa do velho ser os mais importantes é até um pouco antagônico em relação ao evangelho, porque a maioria dos apóstolos é tudo jovem. Os apóstolos eram jovens. Jesus tinha 33 anos. Timóteo era jovem. Todo mundo era jovem. A galera toda ali. Aquele colégio apostólico era tudo de 30 anos. Não que exclua alguém que, de repente, já tenha mais idade que está assistindo. Mas eu acho que o grande aprendizado que a gente tira daí é a pessoa estar aberta a aprender. É verdade. Jesus chamou pessoas que estavam abertas a aprender. É o fruto do Espírito que vai fazer a diferença. Porque, independente da idade, é o fruto do Espírito. Até esse conceito de velhice, a gente precisa reavaliar. É, porque a gente pensa que aposta. Pô, os caras aposta devem ter 70. Tudo bem. Paulo morreu com seus 70 e pouco lá, 80. Lá na Devec Guadalupe tem um pastor auxiliar que tem 81 anos de idade. Tem WhatsApp, tem Facebook. Conversa qualquer assunto que quiser. O legal é justamente isso. Quando os mais maduros se abrem para o novo e os novos passam para ouvir esses maduros. Lá na nossa igreja, na Filadélfia, a gente vem de uma igreja histórica, uma igreja batista. Então, os pastores muito da antiga. Então, assim, a gente, nós como jovens tivemos que ter paciência, flexibilidade também, trazer eles para uma nova visão do WhatsApp, de uma rede social, informar eles. E não foi fácil. Não foi fácil. Mas hoje a gente vê os nossos pastores antigão hoje mandando uma mensagem, trocando, compartilhando hoje com os mais jovens. Tudo é uma questão da gente ter a paciência de fazer isso acontecer no nosso meio. O corpo tem que estar bem ajustado. Por exemplo, eu estava vendo um pastor, até o Paul Walsh e outros, dizendo que não tinha mais o vigor e a força da juventude. E ele orientando a juventude a correr atrás, a aproveitar o tempo, gastar a energia que tem. Porque, de fato, o jovem tem a força. O jovem tem o gás, o jovem está aí na frente para entrar na batalha. Mas ele não pode estar solto. Ele precisa de alguém. Precisa de alguém particular. Eu, por exemplo, minha primeira igreja que eu dirigi, eu tinha 23 anos de idade. Meu primeiro gabinete que eu fui dar era alguém falando de casamento que tinha 30 anos de casamento. Aí ele olha para mim e fala, meu filho, quantos anos você tem? Eu falo, 23. Aí ele, só de casamento eu tenho 30. Eu olhei para ele e falei, mas você está com problema, não está? Ele falou, sim, eu vou te orientar, não é de acordo com a minha experiência, é de acordo com a palavra. Porque, senão, todo mundo só começava a pastorear com 100. Que já viu tudo, já aprendeu de tudo. Então, o que foi falado aqui, isso é uma verdade. Precisa haver esse encontro. Eu não quero dizer aqui que não é válido igrejas que, por exemplo, funcionam apenas em nichos de igreja de roqueiro, igreja de surfista, igreja de jovem. Eu não estou dizendo que isso não funciona. Eu só estou dizendo que chega algum momento que isso perde a função. Na prática, lá, eu diria que é o seguinte, quando a missão é emblemática, as pessoas se auxiliam. Então, essa coisa da idade, ela perde um pouco do sentido maior e aí a gente começa a tratar de experiência. A coisa começa a mudar. Porque, às vezes, você encontra um menino, por exemplo, eu tenho um menino lá na área de determinada, na área social, que ele é novo. Mas ele é extremamente experiente nessa área, ao ponto de os senhores que têm lá de cinquenta e poucos anos terem que aprender com ele. Por quê? Porque a missão é emblemática. Quando a missão é emblemática, não é o Cronos que fala. É a experiência de cada um. É como cada um pode cooperar com isso. Agora, vocês acham que a igreja que não acompanha, não consegue dialogar com o mundo atual, não consegue contextualizar, ela está sendo prejudicada por alguma influência da sociedade? Porque hoje, após a modernidade, esse relativismo, esse pensamento acelerado, a internet, o avanço tecnológico, a inteligência artificial crescendo muito. Será que se a igreja... Porque o que mantém a igreja é a palavra. As estratégias são apenas detalhes. Mas será que se a igreja não conseguisse adaptar essas estratégias, ela recebe algum tipo de prejuízo? Acho que o grande problema hoje é a nova geração que eu faço parte, achar que tudo que foi feito atrás... Não valeu. Não valeu. É obsoleto. Eu descobri a roda agora. Sim. Então, esse é o grande problema. Por quê? Alguns aqui, ou todos vão lembrar que há um tempo atrás, se dizer que para pregar um santo estava na gravata. E, ó, entrou na igreja, tem que estar de terno e tal, não sei o quê. A discriminação era de um lado. Hoje em dia é do oposto. Quando você está numa igreja, você vê alguém entrando de gravata, de terno, você fala, ih, é antigo, é obsoleto, não presta, não vale mais. É intolerância. A intolerância só mudou de lado. Esse é o nosso perigo. A gente acabar se tornando idêntico àquilo que a gente sempre criticou. O legal que ele falou no início aí, a igreja está em um nível de construção. Sim. A gente tem a construção social, a gente tem a base, a gente tem os princípios, mas enquanto a igreja é na sociedade, a gente vem se construindo. Essa semana passada, a nossa igreja funciona em célula e foi legal que a gente tem de gente mais madura, de 60, gente de 25 e tinha um que estava internado, um visitante estava internado e ele queria assistir a reunião e foi pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp fizemos aquele ao vivão e ele foi participando da reunião e aquele dia a gente orou por ele através daquele recurso, nós liberamos uma palavra para ele e ele ia fazer uma cirurgia que a pedra do rim estava enorme e não tinha como descer e ele tinha que quebrar. E no outro dia ele liga e ele fala assim, amigo, a pedra sumiu, amigo. Aí a gente fala através de um recurso ali, né? De visualização e uma palavra liberada chegou lá de qualquer jeito. Existe um fato de ser ponderado, por exemplo, eu tenho dois filhos que lideram comigo, né? Eu tenho um filho de 23 e um de 17. E assim, é muito interessante alguns aspectos. Por exemplo, eu vejo um beijo de dois homens de um jeito. Existe uma carga na minha impressão. Existe uma carga na impressão dos meus filhos. E a gente precisa também ser muito consciente para entender que existe esse diálogo que o meu filho talvez tenha um outro padrão de diálogo do que o meu. Então a gente precisa ter também esse entendimento. Porque eu vejo o seguinte, às vezes o mais velho, ele acha que a experiência dele é base para todas as coisas. E a gente tem uma nova geração aí. E o apóstolo Luiz, que você sabe que é o caminho, teve até na Lagoinha agora no evento. Não sei se vocês assistiram a conferência apostólica do clamor. Ele falou uma coisa. Hoje tem uma galera de 23 anos, cara, que acha que sabe tudo. Que quer aconselhar e discipular a nação. E vamos respeitar um pouquinho, né? Porque a gente tem que respeitar as marcas das costas dos apóstolos aí, né, cara? De gente que tem sangrado. E eu que sou músico também, eu vejo uma galera assim que tem chegado aí, como você falou, que realmente acha que já sabe tudo. E aí a gente se assusta na música, tu chega pra um cara e fala assim, pô, você já ouviu falar em Azaf e Borba? Você já ouviu falar em Ademar de Campos? O cara, quem é? Quando o cara fala isso pra mim, eu descobri que ele não subiu uma escada. Ele tá chegando e isso é muito perigoso, você não conciliar. Porque a Bíblia não descarta o vinho velho. O vinho velho tem o seu lugar, mas o vinho novo também tem o seu lugar. Qual é a orientação que vocês dariam pra um jovem novo, convertido agora, que tá querendo, tá naquele gás todo, pra que ele não venha tropeçar? Porque também tem aquele cara que vai com todo o gás e chega, depois ele vê que não é nada daquilo, que é tudo emoção. Porque existe a crença e a convicção. Às vezes a crença pode ser relativizada, que o cara tá ali impactado, vê aquele culto, parece um espetáculo. A palavra toca no coração dele, é um povo bonito, se alegrando. E ele se emociona muito com aquilo ali. Como é que a gente orienta a um jovem hoje, novo convertido, que tá ali no gás, querendo ser útil no reino de Deus, pra ter um crescimento saudável? Manter os pés na rocha? Quais são os passos que ele deve tomar pra não tropeçar na frente ali? Só não deixar o entretenimento tomar o lugar da palavra. É porque também tem esse detalhe. Às vezes, se for atraído só pelo entretenimento, se ficar só nisso... Existem lugares e o ser humano, o ser humano, ele se satisfaz nisso. Eu tô feliz no lugar. Eu tô bem no lugar. E eu ouvi um pastor pregando uma vez uma coisa que eu achei interessante, sobre convencidos e não convertidos. Você está num lugar de conveniência. Eu tô aqui porque é legal estar aqui. E isso, infelizmente, tem acontecido hoje. Então, não que a igreja deva ser um lugar chato de se estar. Não, aqui tem que ser chato mesmo pra provar quem é crente de verdade. Não é isso. Porque ninguém prepara uma mensagem dizendo hoje eu vou pregar mal só pra provar quem é crente de verdade. Ninguém. Você fala assim, eu quero me expressar da melhor forma. Eu quero passar aquilo que Deus me deu da melhor forma. Só que, às vezes, existem lugares ou... Vai mais da intenção. Qual a minha intenção? É chocar através da estrutura? Qual a minha intenção? É fazer ser apenas um lugar agradável? Que aí você começa a criar o quê? Mensagens que são apenas agradáveis. Louvores que são apenas agradáveis. Mas que não tenha preocupação, o intuito de adorar a Deus. De levar o povo à adoração. Da palavra, levar o povo a fazer o que é correto. Então, pra esse jovem que você falou, o que eu sugiro pra ele? Não perca a essência. Ou descubra a essência. Porque se ele é novo convertido, talvez ele precise descobrir a essência. Dependendo de onde ele se converteu, ele vai precisar descobrir a essência. É aquele que ele possa até trazer as novas ideias, as inovações, mas sem quebrar os princípios. Os princípios são irrevogáveis, são inquebráveis. E acho que isso aí que mantém a estrutura do evangelho. São a base sólida do evangelho e os princípios. Eu acho bacana porque, olha só o que é interessante. Quando a gente vai falar daquilo que sustenta, a gente não fala do que é novo nem do que é velho. A gente fala do que é eterno. É oração? Sim. É jejum? É separação? Então, a gente vai falar das mesmas coisas que Wesley ouviu. que Jonah Eduardo ouviu, que Pedro ouviu, que todo mundo ouviu. O que muda é a estratégia, a base precisa ser a mesma. É a mesma coisa, é eterna. Maravilha, esse primeiro bloco foi pra conta. Vamos pro break, um rápido intervalo. Você que tá aí crescendo, sendo abençoado, não sai não, que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria, lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Então, participe comigo aí, o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha, manda pra mim uma mensagem de texto, tema, pode gravar um vídeo no WhatsApp, sugerir aí as perguntas que você quiser. Visita a nossa página no Facebook, Instagram, nosso canal que temos no YouTube. Se você tiver um amigo que não tem, não passa Boas Novas lá, coloca lá no YouTube, bem e play. Vai passar o vivo 24 horas, esse programa vai pra lá também, você vai poder revê-lo logo depois. Lembrando que você, se quiser ser um semeador, a gente se conta, vai passar aí, você pode semear, oferecer uma oferta de carinho, de amor, pra que possamos pregar o evangelho aqui até a volta de Cristo. Muito bem, pastores, falando aqui sobre jovens, sobre os anciãos, a gente percebeu que parece que os costumes têm se perdido muito, né? Os valores dos costumes têm se relativizado. Antigamente era proibido uma tatuagem, o cara não pôde ir pra praia, tinha ainda um costume muito forte nas igrejas, isso foi se perdendo. Mas também tem aqui outro detalhe, que vai pro outro extremo também, né? Isso que é interessante, o equilíbrio, acho que o equilíbrio é a chave do sucesso. Será que a igreja está indo já pro outro lado? Será que os costumes, entenderam que os costumes são costumes locais, culturais, que não é uma exigência bíblica, é apenas da cultura? Mas será que a gente perdeu os principais costumes também? Porque, por exemplo, eu estava num culto de jovens, aí eu cheguei por trás, assim, e louvou lá, passando, todo mundo não. Mas tinha uma galera lá no WhatsApp, ali, mexendo, eu falei, isso aí não é legal, já não é saudável. E o povo saindo do banheiro e voltando. Aí parecia que, tudo bem, a religiosidade está se quebrando, mas já está indo para um outro extremo. Será que isso está acontecendo? Se vocês perdem na igreja de vocês, acontece isso? Eu acho que esse é o grande problema. É o que eu falei aqui. De tanto criticar uma geração, a gente acaba se tornando idêntico, só que do outro lado. Porque muitas coisas deixaram de ser pecado, mas, ao mesmo tempo... Exato, exato. A negligência também foi... Era permissível demais também. Exatamente. Então, existem costumes... Sim, existem costumes que não ferem a palavra. E existem costumes que, quando a gente desapega de vez, falam, não, isso aqui não vale e tal. Só que existe alguém que se sente bem com esse costume. Existe alguém que se sente... Ah, mas isso não está na habilidade. Tá bom, mas a pessoa se sente bem. É pronto. Deixa ele. Respeito. Segue, entendeu? Eu vou seguir da minha forma e você vai seguir da sua. Não vai mudar ninguém. Só que tem um outro lado também, que eu vou enxergar também, vou tentar ser aqui um pouco otimista. Antigamente, quando se dizia de, ó, culto jovem, vai ter só música agitada. É só música para dançar. Hoje em dia, a gente está reparando, eu não vou dizer que 100%, a gente está reparando uma geração de jovens que têm tentado fazer músicas cristocêntricas, falando de adoração, falando de santidade. Isso tem sido bom. Você tem visto uma geração de jovens que têm dedicado tempo, você vê louvuras que as pessoas se entregam totalmente. Isso é bom. Então, tem a parte boa nisso também. De você, porque antigamente era culto jovem é culto de diversão. Culto de, a música rápida que não podia tocar no culto de domingo, bota no culto jovem. O que não podia fazer no culto de domingo, faz no culto jovem. Hoje não. Eu acho que também os jovens amadureceram um pouco nisso. Então, não é de tudo ruim. Existem coisas boas também que eu enxergo. Várias mudanças estão acontecendo, umas para muito bom. E assim, a gente também não pode deixar sem a tecnologia hoje. Eu estava falando sobre o WhatsApp. E hoje também, antigamente, se você não fosse com a Bíblia para a igreja, meu irmão, era complicado. Tem que ter o papel lá. Hoje o jovem vai com a Bíblia e também tem jovem com a Bíblia online lá. E está lá com a Biblia dele lá. Claro que na hora de um estudo, na hora... Mas vem na praticidade. E a gente tem que compreender esse choque de ideias de gerações aí também. Você também tem aquela idolatria ao livro. O livro, as pessoas idolatando o livro, abrem no sábado 91, deixam aberto no meio da sala, no meio do carro. O livro não é nada. O que importa é o que está dentro, é o conteúdo. O perigo é. Eu estou lendo e está pintando mensagem de WhatsApp ali. Porque o celular contém a Bíblia, mas não é a Bíblia. Então, esse é o perigo. Hoje em dia já é tão difícil para se prestar atenção em algo. E eu estou ali, eu de verdade, eu estou ali, lendo a Bíblia. Glória a Deus, aleluia, que mensagem maravilhosa. Aí pinta uma mensagem importante. É difícil, cara. Existe uma crise, e Jesus soube gerenciar bem isso, que é tradição, tradicionalismo, religiosidade, dogma e fundamento. Essas cinco coisas é uma panela que Jesus permeou muito bem e tirou. Hoje eu estava lendo, por exemplo, Hebreus 12, 1, quando ele fala das tradições de lavar a mão e lavar a pé, não sei o quê. E aí Jesus critica isso aí no livro de Marcos, pra caramba, se não me engano, no capítulo 7 a 9. Então você vai vendo que, eu acredito, que a gente está construindo algumas rupturas. Algumas são muito boas. Se você hoje tem tecnologia para servir a igreja, por que não usar isso aí? Se você hoje tem dogmas sendo quebrados, por que não quebrar? Se você está rompendo com o tradicionalismo, que às vezes sustenta uma religiosidade, que feriu o jovem pra caramba, quanta gente hoje, que talvez esteja assistindo a esse programa, está até afastado, por causa de ritos, cara, que nunca foram bíblicos. Agora o que eu acho é que nós, quanto líderes, eu acho que tem pastores aí assistindo, nós precisamos ter aquela coisa de uma espada afiada, né? Ela tem a hora certa de cortar, tem a hora certa, né, pra todas as coisas, a medida certa das coisas. E eu acredito, eu sempre falo aqui, cara, toda vez que eu venho aqui, acabo falando a mesma coisa. A igreja foi chamada pra preparar pessoas discipulando. Quando essa bagunça acontece, você pode olhar que ali tem culto, ali tem líder, ali tem pregação, tem tudo, só não tem discipulado. Porque é o discipulado que dá o equilíbrio nas coisas. Porque ninguém chega pronto, cara. Eu tava falando, tem um irmão que tá ali assistindo o João, eu falei, cara, aqui na igreja só chega... Cara, eu sou perseguido de maluco, velho. Só chega... Quando chega um casal normal, eu falo, vamos esperar três meses. Não vai ficar muito tempo. Não, vou esperar três meses. Mas o que eu percebo, por exemplo, olhando pra Davi, cara, os melhores valentes sempre vão ser encontrados na caverna. Agora a gente tem que passar um tempo com eles nela. Ninguém encontra valentes na esquina. Eu acredito muito no discipulado. E eles chegam mal, eles chegam rebeldes. Mas assim, dá trabalho e gasta tempo. E muitos líderes também não querem ter trabalho. Chega viciado no WhatsApp, cara. Chega no culto, o cara às vezes... Pô, graças a Deus que ele tá ali no WhatsApp. Porque na verdade ele não queria nem estar ali. Mas o processo de equilíbrio da vida da igreja, e que quebra o tradicionalismo, que quebra a religiosidade, esses dogmas que eu acho tudo demônio, sinceramente, que eu não fui, eu não fui criado na igreja não. Mas às vezes eu falo, graças a Deus que eu não fui. Porque os crentes religiosos que me perseguiram na infância, hoje eu não os vejo na casa do Senhor. Eu dou graças a Deus por eu não ter sido. Eu dou graças a Deus porque eu fui. Talvez eu não estivesse aqui. Porque eu fui cercado. Os crentes religiosos... Eu fui cercado por gente. Alguns ainda o são. Os crentes que queriam me levar pra igreja, eu não ia, cara. Porque eles queriam me enfinar um roupão. E eu falava, cara, eu não vou andar com esse roupão. Eu gosto de surf, bicho. Não que eu tenha sido surfista, mas na época os caras falavam, olha, vamos lá pra igreja, você não pode ir pra praia mais, você não vai poder mais jogar bola, você não vai poder mais soltar a pipa. Eu falei, não quero esse negócio não. Então, assim, e hoje que eu tenho a felicidade hoje de poder ajudar jovens a entender que é possível sair das drogas, do álcool, da prostituição, do adultério e tudo mais, e ser feliz. E parar de beber e ser feliz, sendo equilibrado. Isso é muito legal. Qual é a característica que vocês encontram numa igreja saudável? Quais são os pontos fortes? Um deles aqui a gente percebeu que é não rotular. Pode ter muitos jovens trabalhando, mas não pode ser rotulada como uma igreja dos jovens, porque o ancião, o que quer que seja, qualquer cultura e tribo que chega ali tem que se sentir bem. Essa identidade também cria uma espécie de acepção, de divisão, aí o cara chega lá e não se sente bem. Acho que para atender a demanda de toda a cultura, de todos os tipos de idade, como é que a igreja deve viver? Que tipo de ponto principal? Que tipo de... Por exemplo, se você sabe que a tua igreja tem muitos jovens, mas também tem anciãos, tem gente mais velha, não seria legal você só tocar uma música agitada, né? Porque também tem que pensar nos irmãos que não gostam da música agitada. Será que esse equilíbrio... Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Mas eu acho que aí vem, fala ou relembra um pouco do que a gente já falou aqui. Igreja, eu não vou para pagar ingresso e assistir aquilo que eu mais gosto. Então, em algum momento na vida, a gente vai precisar abrir mão do que eu gosto em prol do adorar a Deus. Então, eu, por exemplo, eu faço parte de uma igreja que é a ADVEC, que já foi a Assembleia de Deus Penha. José Santos pastoreou a igreja por 50 anos, quase. Era uma forma de se lidar com as coisas. Eu já era jovem nessa época. Congresso de jovem na época. Jovem com camisa social e gravata. E todo mundo lá. Todo mundo lá. E feliz. Todo mundo lá. Era a regra da época. Aí você diz assim, ah, mas não era feliz. Não, na época, isso era a moda. Isso era a forma de se cultuar. Aí chega a época do pastor Silas. Outra visão. Mas sem abandonar aquilo que trouxe a igreja até aqui. Então, aí você acaba conseguindo fazer o quê? Você tem idosos que vêm desde aquela época. E você tem uma geração nova que já chega nessa nova fase. Então, eu acho que isso é o saudável. Eu estava até conversando com um rapaz que começou a dirigir igreja e se tornou pastor. Ele era líder de jovem. Eu estava falando isso para ele. Isso foi minha grande dificuldade. Porque você liderando jovens, a tua forma de falar é uma. Ainda mais eu agora que fui três meses dirigir a igreja em Iguaba. Iguaba é conhecido por ter muitos aposentados e idosos. E colocaram exatamente um pastor novo lá. Para trabalhar isso. Você tem que ter muito cuidado na forma de você falar. Para que a pessoa que está te ouvindo ali, talvez não se identifique com a tua forma de falar. Não, ele está falando com muita gíria. Você precisa se adaptar. Para a pessoa te entender. Eu vou precisar para um break. Queria ouvir também do Alexandre e do Fábio sobre uma das características e pontos de uma igreja saudável. Você que está aí assistindo. Não saia não que a Antenados volta já, já. Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados. Na geral, com muita alegria em ter você. Minha oração é que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça sempre resplandecer seu rosto sobre ti. Abençoar sua saúde, sua casa. Preservar sua fé, sua família. Que Deus abençoe muitíssimo o seu coração. Nesse dia agradável que Ele fez. Estamos aqui falando sobre a diferença entre jovem e o tradicionalismo. Tocando aqui no ponto agora de igreja saudável. Inclusive, até estava falando aqui no intervalo da igreja do Fábio. Que o pai dele sempre batista tradicional. Tinha um costume. Tinha um rito. E ele, jovem, como vice-presidente. Agora assumindo também junto ao pai. Futuramente tomando a frente da igreja. Mudando a cabeça, cada mente. Vem com uma mentalidade nova, atualizado. E como é que foi essa transição para manter a saúde espiritual da igreja? Porque o mais importante da igreja não é a estética. Porque a gente vive numa ética da estética. A pessoa parece que ama o efêmero. Ama aquilo que não deve valorizar. O mais importante é a comunhão. É relacionamento. É a palavra como centro. Não é nem a forma. Porque tem os cultos performáticos hoje em dia. Que acham que isso é tudo para o dia de hoje. Na verdade, o mais importante é relacionamento. É comunhão. É o amor ao próximo. É o perdão. É o principal do evangelho. Mas como foi essa transição, Fábio? Como é que foi essa relação para manter a igreja saudável? Eu acredito que o amor está em tudo. Nós, como jovens, tínhamos visões diferentes. Visões ampliadas. Mas sem perder o princípio. E a gente foi começando a trazer o nosso pastor para ver o que era. Vamos numa reunião. Vamos ver isso aqui. E ele foi entendendo os princípios. E foi acontecendo dentro de um discipulado. Cela sempre foi um problema. Caraca, isso é isso. Isso é aquilo. Então vamos ver. Quem te falou? Tem cela ou não tem? Então vamos ver o que é. E aí foi ver e fomos ver a questão do discipulado e aprendeu. Ele falou, cara, isso é reino. Graças à humildade dele também. Porque tem aqueles... Tem gente que não é aberta a receber. Que não é aberta ao novo. Mas oito anos demorou esse processo. Os oito anos? Oito anos. Ah, oito anos. Oito anos nesse processo. Não foi tão fácil assim. E assim, ele foi caminhando. A gente foi caminhando junto. Hoje ele vê o processo. A gente respeita muito a visão, a interação, os princípios dele. E ele hoje vê que a igreja... Mas eu acho que os antigos querem isso. Ser respeitados. Eu acho legal isso. Se você respeita, eles vêm contigo. Ele falou que canta Fernandinho, depois canta Indar. Canta o santo, santo, santo. E todo mundo junto. E vamos que vamos. Mas toda transição saudável, ela tem um tempo interessante. Uma coisa que eu queria falar, é um aspas assim. Eu não estou dizendo que eu não queria ter sido criado na igreja. Eu tenho no bloco anterior. Eu não gostaria de ter sido criado naquele ambiente que me chamava, cheio de religiosidade. Mas, pô, eu queria ter sido embaixador do rei, cara. Não tem negócio de embaixador do rei, mas eu queria ter sido. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Sobre essa questão de uma igreja saudável. Eu acredito que... Um dos muitos segredos, mas um do que eu acredito, além do discipulado, tem Efésios capítulo 4, versículo 11. Que é a ativação do sacerdócio de todos os santos. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, missionários, pastores. Que ativam, edificam pessoas. Para que o seu sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos, funcione. Por que eu estou dizendo isso? Porque o segredo de uma igreja saudável é que todo mundo funcione. A água não pode parar. Então, o que eu quero dizer? Cara, os melhores missionários são os aposentados. Bota os aposentados. Usa isso, é verdade. Nada de jogar a dama na praça. Ou que jogue o evangelista enquanto joga. É, eu vou te mandar para Angola. Tu vai jogar... Quando ele ganhar, ele fala, Jesus me abençoou. Eu falo para a viúva, eu falo assim, cara, agora que é a tua hora. Tu não tem mais mala nenhuma para carregar. Agora eu vou te mandar para Moçambique. Eu vou te mandar para a Índia. É, é. Faz um curso de enfermagem. É mesmo, é fácil. E nações, cara. Então, você fazer as pessoas funcionar, desenvolver ministérios. Outro dia, um cara falou assim, mas quantos ministérios você gostaria de ter na sua igreja? Eu falei, uns 400. Porque isso significa que as pessoas estão fluindo. A multiforme graça do Senhor está ativando pessoas. Eu acredito muito nisso. É uma orientação assim. E assim, aproveitando e completando isso, eu, por ter vivido essa época diferente, hoje eu consigo entendê-los. Gente que ainda vive nisso. Eu consigo entendê-los. E existem momentos que eu vejo que eu estou acelerando demais. Eu falo, ô, 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 peraí. Deixa eu voltar lá um pouquinho. Isso serve. Isso serve para tudo. Para alguma coisa. Aí tem o coral. Deixa ter coral. Aí tem não sei o que. Deixa ter tudo. Tudo que a gente vive tem um propósito. Vai servir lá no futuro para alguma coisa. A gente ensinar o povo no caminho do Senhor. No temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Seja jovem, seja idoso. Porque se tiver temor no Senhor, a gente vai ter tolerância com os novos. É claro que a gente deve sempre ficar com o pé atrás, porque, senão, a igreja vira um clube também. O que acontece? O cara faz da igreja um clube. Teve no início da minha conversão, me converti numa igreja. Aí, sabe aquela paixão, né? Amando a palavra, evangelizando. Aí me chamaram para o culto de jovem lá. E o culto era culto do amor, culto do namoro. Tinha um negócio assim. Aí tinha um cara pegando a menina na pilaça da igreja. Falei, peraí. Aí também já é demais. Tem o exagero. Tem o exagero. Mas, hoje em dia, tem muitos... Vocês acham, por exemplo, um culto de jovem. Botar lá o cara vestido de Shrek, de Chapolin. Isso aí afeta? Isso aí ofende? Ou é estratégia? É tranquilo? Como é que vocês... Assim, a mim não ofende. Mas um idoso que chega lá e veja isso, ele não vai se sentir bem. É o que eu falei. Igrejas exclusivamente para jovens, eu não condeno que exista. Eu só acho que é temporal. Eu, a minha visão, eu vejo igrejas, por exemplo, que servem muito bem para pescar e ganhar. Mas não conseguem cuidar. Não conseguem fazer crescer. Eu não preciso citar nomes. Igrejas que vão em lugares que a gente não conseguiria ir, ele consegue ir, pesca e salva. Só que essa pessoa, depois que ganha, ela quer palavra. Ela quer mais. Ela quer uma escola bíblica. Ela quer aprender. Ela quer um discipulado. Ela quer alguma coisa a mais que ali ela não encontra. E aí ela vai dar o próximo passo. Então, eu não critico. Porque essas igrejas, eu posso dizer, ah, mas é raso. Mas foi nessa profundidade que ela alcançou esse tipo de gente que eu não alcançaria. Entendeu? Muita modernidade atrapalha? Vocês acham? O que vocês pensam? Depende. Depende do que é moderno. Depende do moderno. O que é e para que está sendo usado. Eu, quanto mais tecnologia tiver ao favor daquilo que eu preciso, volta ao início do primeiro bloco. Cara, a visão que eu tenho é muito clara. A missão está sendo desenvolvida. Tudo que eu puder usar. Por exemplo, passou o carnaval aí. Tem igrejas que fazem trilha elétrica. Tem outros que os tradicionais já não gostam. O que vocês acham dessa... Tentar atualizar, contextualizar com trilha elétrica, você... Festa junina, pegar as festas principais, até pagães, mas você tentar redimir ela. Será que dá para redimir uma festa como essa e evangelizar? Na festa, no carnaval que teve agora, nos dias de carnaval, a nossa igreja fez um trabalho de evangelismo. Muita gente criticou. Isso é... E o pessoal bate pesado. Mas 700 vidas se renderam a Jesus nesses dias. Aí você vai dizer... Além das vidas, a comunhão da própria igreja ali... Exato. De sair junto, de evangelizar. Aí eu vi gente dizendo... Ah, tem gente que está lá que está com saudade do carnaval e vai dizendo que evangelizar para curtir carnaval aí também. Jogar a motivação do outro. Exato. Aí é complicado. Todo ano a gente faz missões urbanas. A gente tem um ministério, a missão lá na igreja dividida em três áreas. Na área social, urbana e translocal. E a urbana tem... A gente tem todos os eventos. Por exemplo, estávamos no Rock in Rio. Qualquer evento a gente dá. E, cara, é extremamente edificante. Extremamente edificante. Eu digo mais, não é nem para as pessoas que estão recebendo a palavra. Mas os caras que eu levo... Porque tem muito daquilo do impacto que aquilo gera na pessoa. E esse ano, por exemplo, no carnaval, você quer uma oração? De gente olhar para a gente e falar assim... Oração? Vai! Mas o menino que ouviu aquilo, ele falou assim... Cara, eu estou sendo ofendido pelo evangelho. Eu falei... Tá, agora você não está sentindo. Cara, se aquele cara não recebeu ou não, eu sei que tem um moleque queimando lá. Querendo Deus. Um amigo meu falou que esses dias ele é militar. Esse dia ele recebeu a ligação de um amigo dizendo assim... Eu estou dentro do banheiro. Eu estou aqui, eu estou numa festa, estou num baile. Ele falou, o que está acontecendo? Por causa do rapaz lá fora. Ele falou o quê? Ele pensou logo. O cara estava querendo matar ele. Está querendo dar um tiro, alguma coisa. Ele está lá fora e tal. Mas o que aconteceu? Não, é porque eu estou no meio de um baile funk e tem um rapaz evangelizando aqui. E daí? É porque alguns anos atrás eu era aquele cara. E isso está mexendo comigo. É o que a gente tem que parar de criticar, na verdade. E a estratégia pode ser de qualquer forma, mas o princípio está acontecendo e Deus está fazendo. Deus andou no meio das prostitutas, no meio dos publicanos. E ele nem por isso se contaminou por essas pessoas. Pelo contrário, ele fez a diferença no meio dessas pessoas. Ele sentava na roda dos carnecedores para diminuir, não é para somar. Para somar. É sempre com propósito. Esse cara que critica é o tal religioso, dogmático, do inferno, que o jovem não quer. Por exemplo, esses dias eu ministrei numa igreja, aí um cantor chegou para mim e falou, pastor, vamos lá para a sua igreja. Eu tenho uma proposta, fazer um campeonato de videogame dentro da igreja para poder evangelizar. Será que isso é interessante ou já chega a banalizar o lugar? É legal fazer um campeonato de videogame? Eu nunca tinha ouvido isso, campeonato de videogame dentro da igreja. Lá na igreja tem lá uma galera do PS4 lá que é fiel, velho. É válido. É porque antigamente as pessoas pensam, o prédio, a igreja é o prédio, né? E o tradicional, eles vêem um negócio desse aí. E não é o prédio. O prédio antigamente pisa, pisa e pisa. Tira o sandália porque está pisando na terra. Lá fora fazia tudo. Mas aqui a terra é santa. Então é muito mais do que o prédio. Eu sou a igreja. E onde eu vou é a igreja caminhando pelo mundo. A questão é ter paciência para explicar para o antigo que não vai entender. Se a estratégia funciona, se está ganhando pessoas, se está construindo valores de alguma maneira, se está conectando pessoas, se está contribuindo para um discipulado, para um direcionamento na vida das pessoas, qual o problema? Ah, se agora tentar ter uma ótica mais tradicional, por exemplo. Porque a gente também está defendendo muito um lado. Mas eu sei que tem muita gente aqui que ama o tradicionalismo e vai viver, morrer assim. E a gente tem que respeitar, tolerar e aceitar. A unidade é diferente de unanimidade. A unidade é mesmo eu discordando de alguma coisa. Não, vamos continuar. O meu propósito é maior. Não é unânimo. O que une tem que ser maior do que nos afasta. Por exemplo, a igreja, Deus destituiu marcos na história. A salvação é pela graça e mediante a fé. Jesus salva, é nele. Somos igreja, independente da instituição. A salvação é por meio dele. Mas existem os marcos na história. Até porque hoje nós sabemos o que sabemos por causa dos marcos, por causa da história, por causa da história da igreja, dos profetas que vieram atrás de nós. E se a gente desfazer esses marcos, diminuir, banalizar esse marco, você acha que pode atrapalhar a próxima geração? Por exemplo, a igreja somos nós, mas a instituição faz parte do marco da história da igreja. Se a gente diminuir o papel dela, ninguém vai ser salvo por causa da instituição, porque é membro de algum lugar. Mas se a gente diminuir, banalizar, porque também tem o outro extremo. Eu não vou para a igreja não, eu posso cultuar dentro de casa, eu posso assistir pelo YouTube o culto. E aí acaba indo para o outro extremo. Aí eu não acho que nem a sua quebra de princípios. A Bíblia fala sobre congregar, a Bíblia fala sobre ter liderança. Isso é uma outra questão. Isso é totalmente diferente. Isso aí não é modernidade. Não é modernidade. Por exemplo, um amigo meu celebrou cena na igreja dele com pizza e coca-cola. Eu falei, bicho... O pastor que veio aqui ontem... Pô, é, tu tá de brincadeira comigo, você tá entendendo? Mas é só você, não, bicho. Não é isso, não. Tem um simbolismo... Tem um cara que fica criativo até demais, aí passa do limite. Tem um simbolismo que aponta princípios, existe... Mas é quando a estratégia tenta ultrapassar o espiritual. Se não tiver, se eu tiver só tapioca e ovo, aí é uma outra história. Aí é outra história. Opção é uma coisa, necessidade é outra. É outra história. Se tiver no deserto, saia, o cara se converteu, não tem água. É outra história. Vai ter que batizar com terra. Aí é outra história. Maravilha! O papo tá bom demais aqui, vou prestar pra um break. Tem mais um bloco. Quarto e último. Não saia, não. Vamos fazer um resumo bacana. Antenados, volta já, já. Estamos de volta. Quarto e último bloco do Antenados na Geral, fazendo aqui um resumão do que aconteceu aqui. Jovens e tradição, o tradicionalismo e o jovem. Vamos falar aqui mais agora sobre flexibilidade e radicalismo. Até onde a flexibilidade atrapalha o reino de Deus e até onde o radicalismo também prejudica o reino de Deus. Como é que vocês podem pontuar o equilíbrio nisso tudo? Quando uma igreja tá flexibilizando demais, ela tá banalizando o princípio. Em que ponto? E quando ela tá radicalizando demais, ela tá indo contra o que a palavra nos diz. Como é que a gente pode discernir isso quando a igreja tá chegando nos extremos? Os princípios bíblicos são imutáveis. A base não muda. A estratégia muda. Então, assim, eu tava comentando aqui no intervalo que nós viemos de uma geração muito dura, muito rígida. E aí, esses que vieram dessa geração muito rígida falaram assim, eu não vou ser igual. Foram muito liberais. E a gente tá vendo hoje uma geração hoje clamando por lei, clamando por regra também. Então, é achar o meio termo, né? E não repetir as falhas do outro, mas também não banalizar os acertos. Isso acontece muito com pais também. O pai era muito carrasco, aí o pai não. Aquilo gera um trauma. Eu não posso ser igual a ele. E acaba sendo muito permissivo. Isso tá acontecendo. Eu sinto isso, assim, que tá prestando mesmo de uma régea. Até porque a relatividade, tudo hoje é muito relativo. Ah, é pecado? Como assim é pecado? Não. Diziam que era pecado. Não. É o filho mandando no pai. A ideologia já não é mais a ideologia de gênesis. Ideologia de gênero. Hoje em dia, essa ideologia de gênero tá querendo tomar conta. A ideologia de gênesis, que é a nossa, que cremos, que é homem e mulher. E aí, tudo bem, a gente tem que abraçar a todos. A igreja tá aberta. Deus ama a todos. Morreu pra salvar todos aqueles que se arrependem e que estão em Cristo. Mas, como é que a gente orienta essa igreja tão moderna demais aí, Alexandre? Existe uma perspectiva interessante. Eu até tava falando aqui em off. Que é, pensando na Europa, que, queira ou não, a Europa e a América do Norte, tem um delayzinho aí de alguns anos. Diminuiu um pouco. Antigamente, já era uns 10, 20 anos. Eu lembro que, pra chegar o Guerra nas Estrelas aqui no Brasil, quando eu vejo, eu me amarro, né? Então, eu fiz estudar, levou 15 anos pra chegar aqui. Hoje, algumas coisas... Já morreram, já... É. Hoje, a gente tem um delayzinho aí de pelo menos 5 anos. Há um gapzinho muito interessante de se avaliar, até na curva psicológica e social. Se a gente analisar a Europa, com o seu avanço na teoria de gênero, na ideologia de gênero, na questão da paternidade, a orfandade das nações, a missiologia fala muito sobre isso, a orfandade das nações, você vai encontrar uma Europa órfã, aonde todas as crises que nós estamos sendo visitadas agora na área sexual, da sexualidade, isso já é antecipado lá há muito tempo. Agora, olha que curioso. São esses jovens assexuados, são esses jovens vítimas de uma orfandade, que criam liberalismo a troco de tudo. Eles são os maiores recrutas do exército islâmico, cara, do Estado Islâmico. Então, quando você vai pra Bélgica, um país totalmente liberal, Holanda, um país que, pelo amor de Deus, é ícone na liberalidade de drogas e sexualidade, não é um paradoxo você entender que Holanda, Bélgica, Dinamarca e França, que é o pai da teoria neoliberal, enfim, sei lá, de todo o pensamento moderno, de lá vem os maiores recrutas pro exército islâmico, onde o radicalismo, a lei é colocada a chibatada, e esses moleques estão lá. Então, a gente precisa pensar que o seguinte, cara, o suzer humano não nasceu, e aí a palavra, por isso que existe a palavra, por isso que Deus revela ali pra Moisés uma jurisdição saudável, porque o homem não nasce pra viver sem lei. Uma sociedade sem lei e sem ordem, ela não é mais sociedade, ela vai se autodestruir. E eu acho que enquanto a igreja cedeu o terreno em busca de agradar, outros, vamos dizer assim, o Estado Islâmico, por continuarem rígidos, acabam recebendo pessoas que, por um momento, a igreja cedeu esse terreno. Não, aqui não, pode vir. Não, vem assim mesmo e continua. Porque venha como estágio, mas não permaneça como estágio. Em alguns lugares, hoje em dia, se cria igreja pra tudo. Se cria igreja pra quem gosta de beber, se cria igreja pra quem gosta de se prostituir, se cria igreja pra quem não quer seguir a palavra em relação à homossexualidade, se cria igreja pra tudo. Então, se tem igreja pra tudo, eu não preciso mudar. A igreja, eu tenho que procurar um lugar que eu me adapte. Então, o ser humano não precisa mais... Ele se tornou o centro. É a igreja que vai se adaptar a mim. Então, quando nasce novamente essa questão de aqui não se negocia valores, mesmo que sejam errados, isso chama atenção. Interessante, eu acho que quanto mais a igreja vai amadurecendo, ela vai equilibrando. E ela vai usando a tecnologia em pró do reino. É um processo normal. É claro que o evangelista, todo evangelista é meio doido. Então, o cara bota a camisa no super-homem, o cara anda e prega de homem-aranha. Eu acho isso tudo interessante, por um primeiro momento. Mas a vida da igreja, ela precisa ser uma plataforma, sabe, de amadurecimento, de crescimento. E eu queria dizer que a igreja, de uma certa forma, hoje tem muita igreja bacana. Tem muito lugar fazendo um trabalho sensacional. Eu posso te apontar vários lugares que eu vejo e falo, cara, que lugar fantástico. Onde jovens são modernos, são o Wilson da vida, com aquele chapéu preto e barbão de tudo, mas que são os caras que estão buscando santidade, que têm profundidade. Tem muita gente profunda, jovens muito profundos ministrando louvor. E entra também outra questão da moda. O que é tendência hoje? Se isso vale para a música, o que é que dá certo hoje gravar que vai estourar? Viva a battle. Battle é top. Exato. Aí o que acontece? Igrejas. Pô, Wilson deu certo. Eu vou copiar isso. Mas a verdade é que o mundo continua procurando o poder de Deus. E o poder de Deus está na essência, não está na aparência. O mundo quer ver a luz e vai ver a luz. Independente da aparência, se vive luz, vai levar a transformação para esse mundo. E a gente continua nesse princípio. Acho que a igreja está caminhando aí. Uma essência legal são as salas de oração e as casas de oração. Nunca no mundo se teve tantas salas de oração. Todas as igrejas hoje estão procurando ativar salas de oração. E, cara, bilhões de jovens hoje estão orando como nunca oraram. Eu acredito, inclusive, Pablo, quero deixar essa palavra aqui, que está chegando um grande avivamento nessa nação. Eu acredito. É, porque eu vejo um crescimento. Esse avivamento está chegando. Está um crescimento de gente. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas que estão ali pelas beiradas da igreja, mas há muita gente aí querendo o santo evangelho. O evangelho do poder de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê. Esse santo evangelho. Eu tenho visto pessoas sendo incomodadas já com essas falsas pregações, falsas mensagens, que não é mais... Não é mensagem, é massagem. Já tem gente, já... Não aguenta mais. E o povo, essas igrejas que estão cheias vão esvaziar. E as que estão vazias vão conversar em dia, porque o povo já está cansado. Uma nova geração que é o fogo do Espírito. Uma nova geração que não aguenta mais. Eu estava voltando da praia esses dias, aí fui parar o carro para consertar a prancha, aí o cara passando de cachorro, o pastor Paulo, que o cara me vê no antenado, ele falou, bom, obrigado pelo teu programa aí. Fui visitar uma igreja aí e tal. Cara, não aguento mais ouvir. E já estava com... O pregador, acho que falou muita besteira, pregações antropocêntricas voltadas para o homem, já não é Deus o centro do culto. E eu estou percebendo que há um cansaço. Até no meio da pregação tem isso. Muitos, às vezes, evangelistas que querem desconstruir tudo o que foi ensinado sobre um texto específico, e às vezes não dá tempo dele construir uma nova visão. E aí, ao invés dele dar uma nova informação para o povo, ele causa mais dúvida. E as músicas também. O cara, se ele é Deus, se ele fizer, ele é Deus, tá bom. Aí depois, não sai daqui enquanto não me abençoar, ué. Se ele é Deus, tu confia em Deus, agora tu não sai daqui, se ele é abençoar. As teologias da música também estão... Mas a gente percebe que nesses últimos tempos até a letra da nossa música está mudando. Sim, é isso que eu... A direção das nossas canções estão sendo diferentes. Pastores, obrigado aí pela presença de vocês. O papo, como sempre, uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me ouve. Um beijo grande, como sempre. Até a próxima. Uhul! Uhul! Escuto minha mãe orar Seguindo amanhã, ela começa a aclamar Acordo de manhã, escuto minha mãe orar Seguindo amanhã, ela começa a aclamar Porque eu vou te aparecer, eu vou te aclarar Assim não vai me dar... Seguindo amanhã, eu vou te aparecer, eu vou te aparecer E aí